Cierra Móveis Muita coisa, né? O espelho você consegue trabalhar em vários ambientes. Ele dá uma... aumenta o ambiente também, né? E esse ambiente, né? Ele ficou bem sofisticado, bem... Bem bonito. Moderno, né? É isso mesmo. Eu acho que o espelho também tem isso, né? O prata dá modernidade pro ambiente, né? O tapete é um caso à parte, né? O tapete é lindíssimo, né? Lindo, lindo, lindo. Essa composição. E ele é couro, né? Esse é. Esse tapete é no couro. Achei ele muito bonito. Tá, agora me diz uma coisa. Aqui a gente tem dois estofados. E o estofado tá na promoção, é isso? Sim, Thiago. Esse, de 6,414, ele entrou por 3,990. Qualquer um dos dois. Qualquer um e tenho mais opções de tecido também. De também, né? Então, por exemplo, aqui a gente colocou esse estofado. Eu achei ele super bonito, porque ele é clássico, né? Ele não tem erro, né? Você coloca em qualquer ambiente. Qualquer ambiente ele vai ficar. Ele combina, né? Esse daqui no couro, a gente colocou essas almofadas aqui pra fazer a combinação também. Sensacional. Então, olha só o valor dele de 6,414. Ele fica hoje por 3... 3,990. Gente. Esse valor eu ainda consigo parcelar também sem juros. Parcelar em até quantas vezes, Jana? Olha, Thiago, eu consigo fazer ele em 10 vezes sem juros. Sério? Sem juros. Que legal, gente. Olha, eu gosto muito da ideia do linho. Eu acho que fica mais... O linho também fica muito chique, né, Thiago? E aconchegante também, né? O linho com preto. Olha só que peça linda. Aí tem também as mesinhas de apoio, né? Que faz... Nas laterais, né? Faz toda a diferença no ambiente. É verdade. Porque às vezes... Claro, o que a gente tá mostrando aqui. A loja em si é grande. Então, a gente consegue distribuir bem os móveis. Mas às vezes a tua casa quer dar um ar mais aconchegante. Coloca o sofá, um tapete diferente. Não necessariamente este tapete, mas outro. Pode ser o que você já tenha também, né? Isso, né? Se você não quiser adquirir outro. Mas aqui na loja tem muitos, né? Sim, tem muitos. Muitos melhoros. E agora o momento de renovar com o sofá também, né? É verdade. Talvez aquela mamãe tá esperando um presente. É isso que eu ia falar. Porque eu comecei falando no dia das mães e eu acho que é isso. As mães estão aí. Ah, quer mudar aquele cantinho da casa. Que, sabe, sempre vai deixando pra depois. Agora é um momento bacana, né? Você tem um desejo de possuir um... Um Sierra, né? Agora é o momento. Isso mesmo. E olha só. Eu só queria falar desse quadro também, que eu achei ele sensacional. Sim. Porque, assim, ele preenche o espaço da parede, né? E parece, assim, ele é uma imagem, assim, mas parece que... É verdade, parece real, né? É a gente tá lá dentro. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele é bem bonito, porque é uma... Na verdade é uma gravura com pintura também, junto. Esse é belíssimo esse daí. Muito lindo. Gente, eu achei a ideia muito legal. Lembrando que sempre tem os hacks, os apoios, sempre fazem toda a diferença, né, Jana? A decoração também, né, Tiago? Verdade. A bajur, temos tudo. É, ó, por exemplo, esses ramos aqui, eu achei super bacana. Você pode colocar na lateral do sofá, fazendo um detalhe também, né? Olha só. Fica super bonito. Bom, sofá na promoção. A gente tá mostrando aqui esse espaço, mas eu queria mostrar aquela mesa, porque ela é... Ai, tá belíssima. Sim, sensacional. Essa mesa, ela combina bem com esse ambiente, né? Aham, é verdade. Faz uma composição também, né? Às vezes você tem uma sala aí em conjunto, na verdade, um espaço grande, e ela toda em vidro, né? Toda em vidro. Olha só. Lindo esse vidro preto, né? Aham. Com as cadeiras cinzas. E é impressão minha, ou, por exemplo, se a pessoa quiser essa mesa aqui com outro vidro, eu consigo pedir, né? Consegue. Olha só. Dá pra pedir ela também espelhada, que eu também tenho uma aqui muito linda. Gente, olha só, essas cadeiras são... Isso é bacana. As cadeiras são individuais. Sim. Né? Daí a pessoa pode fazer a composição... Sim, se quiser outra cadeira, né? Outro modelo, pode... Pode escolher. Olha só. Gente, são peças lindíssimas. Eu acho que vale a pena as pessoas virem até a Sierra pra conhecer. Se não conhece a loja ainda, tem que conhecer, né, Janá? Tem que conhecer. Tem que tomar um cafezinho. E qualquer dúvida, na verdade, só ligar pra vocês, né, gente? Só ligar, Thiago. Que vão estar aqui atendendo todo mundo, né? Sim. Muito bem. Sierra Móveis pra vocês, mais uma vez, aqui junto com a gente. Obrigado, Janá. Obrigada, Thiago. E aí E aí E aí E aí